Em dezembro, a Amapá escolhe a mais bela negra do Estado. A vencedora vai representar o Estado num concurso nacional. São 15 candidatas que concorrem ao título da mais bela negra do Amapá. Elas passaram por um verdadeiro teste de seleção. Nós formulamos os sérios específicos, principalmente na questão de fenótipos e genótipos, para a escolha da negra mais bela do Estado do Amapá. A idade das candidatas varia entre 15 a 17 anos. Vieram de vários bairros da capital. Já no ensaio, um show de beleza e graciosidade. Difícil escolher a mais bela. Apenas uma vai ter que ser recolhida. E é ela que vai representar o Amapá num concurso em nível nacional. Nós estamos com uma parceria, eu estou viajando com a Brasília, para fazer uma parceria com a Fundação Palmares, onde os critérios estão sendo rigorosos, no sentido de que essa moça participe na escolha da negra mais bela do Brasil. Então, nós não estamos medindo esforço para que esse evento se concretize. Realmente, o Júri terá muito trabalho, porque nós estamos com uma coletanha das negras mais belas no Estado do Amapá. O concurso que vai escolher a mais bela negra do Amapá, está programado para acontecer em dezembro. Os coordenadores do evento preparam uma grande festa com promessas de grandes atrações. Nós estamos aqui, buscando o melhor, justamente para que culminem no ápice desse evento, no dia 10 de dezembro, na União dos Negros, da Amapá. Estamos tentando trazê-los em abaixo. Basicamente, que as atrações regionais não irão faltar. E dia 20, agora, no Dia da Consciência Negra, nós estamos com uma atração imperdível, que é o pré-lançamento do CD do juiz Décio Rufino, na borda da piscina do Mata-Pautel, onde essas moças serão apresentadas para a imprensa local.